Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Energia elevada e pronta aí, pronta para mais uma sacada quântica e que você possa estar praticando, pondo em prática esses conhecimentos. Lembra de curtir e de assinar o nosso canal para que você receba diariamente conteúdos relevantes, tá bem? Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, o álcool, o cigarro, os medicamentos químicos, os alimentos industrializados e os agrotóxicos são fontes potenciais de toxinas agressoras do seu corpo. Você já pensou em ter uma vida sustentável sem eles? O seu corpo não é um depósito de toxinas, experimente viver uma vida saudável. Então eu estou falando isso porque eu já consumi álcool regularmente, eu já fumei, eu já tomei muito remédio, minha geladeira era abarrotada de produtos industrializados, até que caiu a ficha, até que caiu a ficha que eu percebi que eu estava dentro de uma cultura de autoagressão. A gente não tem uma educação para saber como é que funcionam essas coisas dentro do nosso corpo. Você não tem a menor ideia de como funciona, como o álcool opera dentro da sua célula, como o cigarro opera e leva um nível de dependência de toxina para o seu corpo. Você certamente não tem ideia do que acontece quando o medicamento químico entra no seu corpo e também as pequenas doses de veneno que você pode estar colocando em função dos produtos industrializados que você consome diariamente. Então o que acontece é que todos nós vamos morrer. A diferença é entre você morrer com qualidade de vida e você morrer entubado nos hospitais. Porque o que está acontecendo é que as pessoas acima de... Quando começam os 40 anos, se bem que isso está mudando, você já tem crianças com doenças crônicas, com problemas articulares, com diabetes, com câncer, com tanta coisa, entendeu? Então é importante que você saiba que você tem uma vida. O importante não é só ter vida longa, mas é ter vida longa e ter vida saudável. Por que não a gente redirecionar o nosso radar para hábitos mais saudáveis, né? Ou seja, tem tanta coisa saborosa e que é saudável também, os alimentos orgânicos, ou seja, essa conexão com a natureza, as frutas, as hortaliças, os sucos vivos. Hoje existem cozinhas extraordinárias, alta gastronomia com alimentos saudáveis. Então isso é uma lógica de você colocar você em primeiro lugar e não fazer de você um depósito de toxinas para que você não vá pagar caro durante uma boa parte da sua vida e viver em estado de sofrimento, porque ninguém merece viver no estado de adoecimento perene e sofrendo e morrendo. Até na hora da morte estão lá as pessoas no estado de sofrimento. Então faça uma reflexão sobre isso, busque, opte em viver a longo prazo de uma forma sustentável e com qualidade de vida, que certamente isso vai fazer uma enorme diferença para você e para as pessoas que vivem em torno de você. Pense nisso, põe em prática, depois me fale, curta aí, deixe seu comentário e assine o nosso canal para que você possa receber todos os dias conteúdos relevantes para a sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando dessas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!